O que você vai acontecer é um minuto. Seu barum, 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 seu barum. Para frente é quem se toca, bora e a bola, bora de vasta interação. Você é a manha brasileira, a manhã brasileira, o país brigando e o outro à noite, prazer que você toca, a bola e a bola, a voz no meu coração. Você é a manha brasileira, o país brigando, o linha do mar imposed, Mas é que o Senhor está barulho, mas será que há o céu de som dois? Ir o Senhor está barulho, mas será o céu de som dois? E agora, o Senhor está barulho! O Senhor é o Senhor, só para que eu há a palavra... ...de o Senhor, só para você. O Senhor é o Senhor, só para você.